Fala pessoal, tudo bom? Aqui Tiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e a pedido do meu amigo Vitor Costa, estou gravando esse vídeo aqui para o canal dele, contando um pouquinho da minha história. Então, para quem não me conhece, como eu falei, eu sou engenheiro de segurança, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal, eu tenho uma página também no Instagram, onde a gente publica muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho e o Vitor mandou uma mensagem para a gente, pedindo para que a gente falasse um pouquinho da nossa história. Então, eu comecei a minha história dentro da segurança do trabalho em 2006, mais ou menos, onde eu iniciei meu curso técnico em segurança, também sou técnico em segurança do trabalho. 2006, 2007 foram dois anos de curso e foram dois anos que eu nunca trabalhei na área, eu não tinha ideia do que era a segurança do trabalho. Eu lembro que eu sempre tive muita facilidade com informática, sempre desenvolvi bem na parte de informática e eu estava procurando um curso para fazer, eu tinha, acho que na época, 17 anos de idade, tenho cara de velho, mas sou novo, pessoal. Então, na época eu tinha 17 anos de idade e eu estava procurando um curso para mim fazer. E eu lembro que o meu primo, ele tinha formado como técnico de segurança do trabalho. E a minha mãe falou o seguinte, nossa, o Gustavo está trabalhando em Cuiabá, que eu sou aqui do Mato Grosso, tá, pessoal? A cidade que eu moro aí é Rondonópolis, fica a uns 200 quilômetros da capital, que é Cuiabá, é a terceira maior cidade do estado. E meu primo, que é também daqui da cidade, foi morar em Cuiabá. Tinha formado como técnico de segurança do trabalho, fui na primeira turma da escola onde eu me formei. E minha mãe falou, olha, o Gustavo está rachando de ganhar dinheiro em Cuiabá, trabalhando como técnico de segurança do trabalho. E minha mãe falava muito bem, porque meu primo... Porque assim, na minha família, pessoal, eu sou o mais novo, eu sou o caçula, sou o primo mais novo da família. Todos os meus outros primos são todos mais velhos, né? E eu lá falei, nossa, o Gustavo está rachando. Minha mãe falou, olha, ele está rachando de ganhar dinheiro. Ele está ganhando lá 1.800 reais por mês. Na época eu achava que era muita coisa, né? Mas meu primo estava trabalhando. Eu lembro que eu estava fazendo o segundo grau junto com o curso técnico, né? Há muito antes de fazer o curso técnico, eu já estava lá no segundo grau. E nisso, um outro amigo meu, que estudava comigo, começou a fazer um curso técnico de segurança também. E ele falava muito bem, porque o curso técnico de segurança e tal, e tal. E, pessoal, eu não fazia ideia. Porque eu sempre trabalhei, nessa época, eu tinha trabalhado em papelaria, como operador de fotocopiadora. Eu tirava xerox, né? Eu trabalhei em supermercado, como empacotador. Eu trabalhei em loja de roupa, vendendo roupa. Nem vendia, né? Eu limpava lá e chamava a menina para vender. Então, eu trabalhei em vários lugares, mas nunca em indústria. Nunca em empresas que trabalhavam com segurança do trabalho. Então, eu tinha essas duas referências. O meu primo e esse amigo meu, que estudava comigo. Aí, eu lembro que eu estava procurando um curso. Eu queria um curso na área da informática. Passaram lá na minha escola, falando, olha, vai na escola tal, a gente tem um curso para você. Eu cheguei lá e eu perdi a oportunidade. Eu não consegui fazer aquele curso que eu queria. Eu queria um curso de hardware, que era para você aprender a montar, desmontar computador e tudo mais. Eu cheguei lá, as vagas foram preenchidas. Eu falei, cara, eu preciso estudar. Eu tinha acabado de sair de um emprego. Acho que era emprego da papelaria, se eu não me engano. E eu falei, cara, eu preciso estudar para me capacitar e tudo mais. E, nisso, eu passei na frente da escola que meu primo se formou como tech-segurança. E me entregaram um panfleto. Olha, vai abrindo vaga para o curso de tech-segurança. Eu pensei, cara, meu primo é tech-segurança. Meu amigo está se formando em tech-segurança. E os dois estão falando muito bem na área. Falei, eu vou ver como é que funciona esse negócio. Entrei lá e tudo mais. Aí eu não trabalhava. Eu pedi para a minha mãe. Depois peguei o folheto, conversei com eles. Peguei o folheto, fui lá na casa da minha mãe. E minha mãe falou, não, eu pago. Falei, então tá. Então vou fazer. E eu não tinha nem ideia. E eu comecei a fazer o curso de tech-segurança sem ter noção do que era a segurança do trabalho. Resumindo a história. Fiz o curso técnico sem trabalhar na área. O curso inteiro. Eu não tinha conseguido estágio. Meu pai mora numa outra cidade, aqui no Mato Grosso, chamada Campo Novo dos Paracis. E lá em Campo Novo, meu pai conheceu um médico do trabalho. Meu pai é gaúcho. Meu pai é da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E meu pai encontrou um médico lá em Campo Novo dos Paracis, que era gaúcho também, de Santo Ângelo. E era amigo do meu pai na adolescência. E meu pai falou, olha... E ele descobriu que esse médico era um médico do trabalho. Meu pai falou, olha, meu filho é tech-segurança, tá precisando de estágio. Eu tinha já terminado o curso. E esse médico era amigo do engenheiro, que foi o meu patrão, que é o engenheiro Fernando Porto Machado. Fernando Porto Machado, hoje falecido. Mas um excelente profissional. Ele foi um profissional que fez muita diferença no estado do Mato Grosso. Foi um dos primeiros engenheiros de segurança aqui do Mato Grosso. Ele ganhou, se não me engano, acho que dois ou três prêmios na revista Proteção. Um cara, assim, excepcional. Um cara excelente, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, esse médico conseguiu um estágio pra mim com o Fernando. E quando eu trabalhei com o Fernando, devido à minha habilidade com informática, eu tive muita facilidade em trabalhar com a elaboração dos programas. O Fernando tinha uma empresa de consultoria ali em Campo Novo. E a matriz era em Cuiabá, mas ele tinha filial em Campo Novo. Ele era engenheiro de segurança numa indústria lá em Campo Novo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Trabalhei, aprendi. Aí fiquei dois meses de estágio trabalhando de graça, sem receber um tostão. Dois meses trabalhando de graça, mas só pela experiência mesmo. Fui lá, eles gostaram do meu serviço, me contrataram. Fiz meu relatório de estágio, mandei, consegui o título de tech-segurança. Fui contratado nessa empresa de consultoria com tech-segurança. E pela empresa que eu trabalhava, eu fui trabalhar em Cuiabá com o sócio do Fernando. Foi com o sócio dele, que é o Elias Jerônimo. Também um cara que eu admiro muito, também me ensinou muito. Na verdade, eu aprendi com o Elias. O Fernando ficava mais em Campo Novo. Então, quem foi o meu mentor naquela época foi o Elias. Hoje eu tenho muita admiração, um excelente profissional também. E o Elias, eu fiquei trabalhando com o Elias. Fiquei mais de ano trabalhando em Cuiabá. E o problema dessa empresa que eu trabalhava é que a gente viajava muito. Então, assim, hoje eu tenho muita experiência com fazenda, porque a gente atendeu muita fazenda. Grupos grandes aqui no Mato Grosso são as maiores fazendas. Fazendas que eram consideradas uma das maiores do mundo. A gente prestou serviço para eles, a gente prestou serviço para muitos grupos de fazenda. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses profissionais. Só que, como a gente viajava muito, eu queria crescer. Aí eu falei assim, cara, eu quero ser engenheiro. E o Fernando era engenheiro, ele era uma pessoa que eu admirava muito também. E eu falei, cara, eu quero ser engenheiro de segurança do trabalho. Esse foi o meu objetivo. Nisso, em 2009, eu comecei a trabalhar em 2008. Em 2009, iniciei minha faculdade, retornei para a minha cidade. A gente veio abrir uma filial da empresa aqui na cidade que eu morava. Acabou que ficou uns quatro meses, mas não deu certo. Eu vim fazer faculdade aqui na minha cidade. Comecei em engenharia civil. Acabou que, no final das contas, saí da empresa, porque, como viajava muito, não tinha como viajar e estudar. Dei preferência para estudar. Saí dessa empresa de consultoria, entrei em uma outra empresa de consultoria aqui da minha cidade. Trabalhei mais um ano, essa empresa fechou, essa empresa faliu. E quando essa empresa faliu, o médico do trabalho, que era dono dela, falou o seguinte, Thiago, você quer ficar com essas consultorias que nós temos? Você fica com elas, a gente vai romper o contrato mesmo, você assume e toca para frente. A partir dali, em 2010, eu comecei a trabalhar por conta como autônomo. E eu comecei a prestar serviço de consultoria para as empresas. E a partir dali, comecei a fechar cliente, comecei a fechar. Em 2013, formei como engenheiro civil. Em 2014, iniciei a pós-segurança. Em 2015, terminei a pós-engenharia de segurança. Nesse meio termo, eu casei, minha esposa virou técnica em segurança, ela não era. Começou a fazer o curso para trabalhar comigo. Abrimos a empresa, que é a TR, Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu comecei em 2014, eu comecei a fazer os meus primeiros cursos. Pessoal, eu achava que eu era o cara, que eu sabia de tudo dentro da segurança do trabalho. O primeiro curso que eu fiz foi um curso de NR35 na Autoseg e um NR33 na Autoseg. Supervisor de altura e confinado. Quando eu cheguei lá, eu falei, putz, não sei nada. Nada, 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 nada dentro da segurança do trabalho. Porque quando você viu a capacidade daqueles profissionais, eu falei, cara, eu preciso estudar mais. Aí, nisso, naquele mesmo ano, eu fiz o meu primeiro curso relacionado à higiene ocupacional, que era de perícia, com o professor Ivomar Mezoni. Hoje também é uma pessoa que eu admiro muito também. Hoje é uma pessoa que aprendi muito com ele e ainda aprendo. Eu fiz o primeiro curso com o Ivomar Mezoni em Minas Gerais. Aí que eu descobri que eu não sei nada mesmo, porque muita coisa fazia errada, muitos vícios que eu tinha, que eram procedimentos errados. E a partir dali eu comecei a entender a necessidade de estudar. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar, fiz vários cursos. Então, a gente começou a fazer vários cursos por ano. Nesse meio termo, fiz curso de bombeiro civil, fiz outros cursos de NR35, fiz outros cursos de NR33, fiz curso de NR20, me capacitei. E curso de higiene ocupacional, fiz a rodo, pessoal, fiz a rodo. Fiz curso com o professor Lutigardes também, admiro muito também. Fiquei anos da minha vida querendo fazer o curso do Lutigardes e não tinha condições financeiras para fazer. Foi mais de cinco anos para eu conseguir fazer o curso do professor Lutigardes. Fiquei cinco anos querendo fazer o curso e não dava conta de fazer, que era um curso com valor agregado alto, mas não só valor financeiro, valor de conhecimento foi muito alto também. Graças a Deus, consegui fazer o curso do professor Lutigardes, fiz curso do Leandro Magalhães, fiz curso do Mário Fantasini, fiz vários cursos, da Júlia Mezzoni também, de vibração, fiz vários cursos relacionados à higiene ocupacional, que tudo isso veio desenvolvendo o nosso trabalho. Então, de lá para cá, pessoal, essa, de uma forma bem resumida, essa é a minha história profissional. Foi de onde eu vim, de onde eu saí, minha vida inteira profissional foi dentro de consultoria e segurança do trabalho. E depois de um tempo que eu comecei a me capacitar, eu fui ver que a gente não sabe de nada, e que a gente acha que sabe, mas quando você começa a estudar, você só sabe que você não sabe. Então, esse é um pouquinho da nossa história. Hoje eu tenho uma empresa de engenharia de segurança do trabalho, onde trabalha eu, minha esposa, minha irmã trabalha com a gente também, temos um técnico que trabalha conosco, é uma empresa ainda pequena, mas em ascensão, e estamos aqui no interior do Mato Grosso, atendendo todo o estado também, e se precisar até todo o país, temos condições. Nós damos, dou consultoria para alguns profissionais dentro da engenharia, tem uma engenheira de segurança amiga minha também, que eu dou suporte para ela na parte de higiene ocupacional, de elaboração de laudos, ela está lá para o lado do Nordeste do Brasil, me recordo, esqueci o nome da cidade também, a gente dá um apoio para ela também, quando ela precisa fazer os laudos, a gente faz os laudos para ela, ou então damos uma consultoria para ela também. Então hoje a gente tem trabalhado nessa parte, de dar um apoio, não só para as empresas, mas também para os profissionais dentro da segurança do trabalho. Temos empresas que a gente coordena os técnicos em segurança, não só engenheiro de segurança responsável, mas só um consultor que vai coordenar, direcionar as atividades do técnico de segurança daquela empresa também. Então essa é a atividade que a gente tem executado, fora treinamentos, laudos, perícias, que a nossa empresa tem trabalhado hoje também, devido a esse conhecimento que a gente vai adquirindo. E agora também, do ano passado para cá, na verdade de 2019, eu comecei a publicar vídeos no YouTube, 2020, devido à pandemia, eu intensifiquei, mas eu já publicava, mas 2020 eu intensifiquei a quantidade de conteúdos, e eu comecei a ver a necessidade dos profissionais em ter um conteúdo de qualidade também. Graças a Deus, hoje, também acredito que devido à pandemia, mas não só isso, muitos outros profissionais também estão publicando muito conteúdo de relevância e de forma gratuita na internet, e também pago, tá pessoal? A maioria dos cursos que eu fiz, quase todos praticamente foram pagos, então tem muita relevância, eu aconselho a todos a investir na sua profissão, não só fazendo, a usufruindo dos conteúdos gratuitos, mas também dos conteúdos pagos. E essa é um pouquinho da nossa história, que a gente tem feito. Hoje, como eu falei, a gente está com a página no YouTube, e no Instagram também, produzindo muito conteúdo no Instagram. E eu gostaria de agradecer de coração meu amigo Vitor Costa, é um cara assim também que, ele é um dos caras também que produz conteúdo antes da pandemia, porque eu já sigo o Vitor Costa há muito tempo, assisti muito vídeo dele, muito conteúdo dele, gosto muito, gostaria de aproveitar e deixar um grande abraço para ele, e também abraço Vitor, muito obrigado pelo convite, e pessoal, forte abraço a todos vocês, e até a próxima!